Lêndias! Eu só posso dizer uma coisa pra vocês, velho. Eu tô viciado no 2v8. Já não é novidade pra ninguém que chegou esse eventinho, né? Eu que tô atrasado aqui pra trazer o conteúdo. A gente fez aqueles Yachtzão no 2v8, eu tive que dar uma saída nos fins de semana e eu não joguei ainda. Só que aí que eu cheguei de viagem, meu amigo do céu, mas que jogo bão, velho, mas que modo bão. Lógico, né? Falta muito killer, né? Falta muita coisa que darei pra pôr, né? Como eu havia dito até na live, eles poderiam ter esperado trazer um trem maior ainda. Mas não tá ruim, não. Gostei pra dedéu. E hoje eu vos trago que, na minha opinião, é o Top 1 Spectro BR. Joga bem pra caralho. Eu joguei com ele e eu de Huntress. Então pensam na partida de liça. Então bom, aproveito pro game aí pra vocês. Aproveita esse modo que tá da hora demais. Tá demorando pra achar de killer, mas tá muito bom. Se você for com a minha cara, se inscreve e deixa o like. E não esquece de comentar o que vocês vão achar da partida aí. O que vocês estão gostando do 2v8 aí. Que a opinião de vocês é muito importante, né? Assim como vocês deixaram muita opinião antes do 2v8 chegar. Quero que vocês também comentem, desabafem pra gente o que vocês estão achando de todo o 2v8 aí. Ah, da roça eu enjoei. Ah, eu já joguei demais. Ah, eu tô viciado ainda. Então vocês falam pra nós que a partida tá começando, hein? É, em vez que eu tava jogando só no andar de cima lá. Só o sniper de cima. Meu Deus. Ah, eu tô viciado. Meu Deus do céu, vai ficar todo mundo na gaiola Olha isso, mano Tem 5 na gaiola, falta só 3 Caralho do dedo Eu acho que ele ganhou Caralho Caralho Olha o tanto de cara pendurado aqui Esquece a tonelada ou desgraça? Você me fala Você me fala Fica atrás Aqui é mais uns aqui Aqui é fogo nos 40 Caralho Caralho Masa que massacre Vai velho Aqui foi loucura, né velho Bota o PC em Huntsk O PC em Esprecht Olha lá Olha o cara do seu lado aí, ó Salvando Não validou, vai se p**ter, velho. Boa. Eu achei que você não ia fazer essa play, que geralmente eu que arremato, mas tá bom, é melhor ainda, é mais fácil. Glória corrente. É uma trispectro. Só uma gemura do c*****. Não tem nada de novo. O que você tem? Ah, eu tenho um chifre. O chifre tá aqui comigo. Nossa, ele quei totalmente errado. Pelo amor de Deus, cara, que dor é essa? Eu tenho um chifre. Eu tenho um chifre. E eu tenho um chifre. Eu tenho um chifre. Passei, meu Deus. Passei. Nada, hein, não. Olha lá, olha lá na frente. Ah, ela pré-livou. Nossa, achei que você conseguiu passar. Não, não é nada. Deliça. Aqui, eu achei que o gerador do outro lado acha que tem dois. Não, não. É, a gente desistiu mesmo. Nossa, errei o pistol também. Teve o cara passando lá pelo fundo. Não, não. Trei saib. Um, sim. Cara Parou Um absurdo Vou te dar uma info de aula Você consegue jogar um machado onde eu estou ou você não consegue me ver? Consigo, deixa eu te ver Que lado que está o surdo nesse gen? Está na minha esquerda, eu sabe Mas é no lado mais ruim, né? Mais distante, né? Do gerador para o meu lado que eu estou, que é o mais distante, né? Vê aí Porque esse lado é o pior que tem para dar orbital Quase, estou no gerador Ah, ela conseguiu sair Deixa eu ver para que lado que ela está Ah, ela saiu agora? Ah, agora saiu onde ela está Agora saiu onde ela está Deixa ela ficar aí Fala para ele ficar no gen, dá um hit aí Ah, ela já coisou É porque eu tinha dado body block nela Ah Só que ela conseguiu sair, não sei como Nossa Caraca, que da hora! Eu não sabia, velho Pô, tá paradaço aqui, velho Matou mais um, é rete, hein? Abre 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 Aquele geno na frente vai dar pra fazer orbital também. Os caras já tá zonando, velho. Escondeira tudo? Será que ela fica aí? Eu vou orbital nela. Vamos ver, vamos ver a cobaia. Distância da misera. Chegando aí. Ah, pra ele ir pra uma vagabunda. Vai lá, gato, seu vagabunda. Sai da porra do geno e leva um na beça ainda. Só pra lagato ser chifruda. Tem cara fazendo outro gen ali também. O pistão tá acelerado. Eu vou esperar o cara voltar lá pra poder dar orbital lá também. É o geno lá da frente. Lá da onde eu tô olhando ali, pela esquerdinha. Tô vendo se ele vai aparecer lá de novo. É esse gen aí, ó. Você tá olhando. Só que o cara não tá aí mais, não. Mas o pistão é dele mexendo. Não achou nada aí, não? Não. Salve, maicão! Como é que você tá me olhando de boa noite? É, vai vir as hatch, tá? O cara não foi salvo aí. Eu achei um, mano. Achei um, mano. Falta só um hatch. Achei. Achei. Eu vi rastar a Kate aqui perto. Eu não tenho certeza se ela foi de portão ou se ela deu o W mesmo pra poder achar. Tá, tá no portão. Tá. Tá no portão. Tá. Tá. Tá no portão. Tá. 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 Eu não sei se tá nesse portão aí. Tá não. Tô olhando o outro, velho. Tá bem longe. Tá. Ah, tá aqui. Tá nesse portão aqui. Deixa eu sair? Ou não? Ai, eu pra mim tá só isso. Cagando. Essa miséria de sair. Sai meu peru. Você tá louco? El Diablo. Esse cara é besta, velho. Nossa senhora. Ô, sério. Essa aqui. Eu me diverti pra prígula, velho. E aí, eu tô aqui. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau